O que vai ter no Legendários? Daqui a pouquinho tem Legendários. Fala com a gente, Juju. É lógico, gente. Daqui a pouco tem Legendários. Vale a pena ver direito da fazenda. Tá muito engraçado, gente. Maravilha, Juju. E você, Carol, sucesso pra você também na tua TV, porque é muito legal essa ideia, né? De mostrar um pouco da moda também na internet. Parabéns pelo teu trabalho. E a moda é pra todos, né? Todo mundo que entrar lá vai encontrar alguma coisinha pra se vestir, enfim, pra estar na moda e pra estar bonito. Sensacional. Mas agora vamos ver quem vai levar os nossos troféus. Hoje a gente tem, olha, para os vencedores, nós temos Bonovox e temos Mick Jagger. Olha lá. E para os perdedores, nós temos aqui, olha aí que beleza. Nós temos aqui o Claudinho, né? Do Claudinho Bucheja. Olha aí, que legal. E temos aqui a Sininho. Olha aí a Sininho. Olha que bonitinho. Essa imagem, olha que coisa horrorosa. Com o placar de 250 a 220, a dupla campeã do Famosos desse sábado é... É a dupla das mulheres que levam o Famosos.com, Carol Bittencourt e Juju Salimene. Olha aí, ó. Levou o Mick Jagger, ganhou o Bonovox. Rapaz, olha aí, tá. Pega aí, Sininho. Ó, tá Sininho pra você. Aí, ó meu anão, ó meu anãozinho, viu? Thierry. Abraço, mano. Gó de rever. Falcão, sucesso. Vou marcar um dança gatinho pra gente fazer, hein? Ju! Valeu. Carolzinha. Olha, eu tô muito emocionada que eu nunca ganhei um troféu. É verdade, eu também não. Já começa ganhando um troféu horroroso. Valeu, galera. Beijo, meninas. Valeu. Beijo, beijo. Juju Salimene, Caio Bittencourt, Thierry Figueira e Falcão.